Hoje nós estamos aqui conversando com o Padre Marco Antônio, ele já foi baixa visão, usou lupa eletrônica, hoje ele é usuário do Braille. Para quem ainda não me conhece, eu sou Arthur Minnitz, sou usuário baixa visão e estou na Tecnovisão há mais de 10 anos, sempre em busca de conectar o usuário ao mundo. Para ajudar nesse bate-papo, o Juan Pablo também está participando. Lembrando que a gente está gravando e seja muito bem-vindo, Padre Marco Antônio, é um prazer ter a sua presença aqui com a gente. Juan, também é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado. E eu queria já, começando aqui, que se apresentasse, falasse quem é o Padre Marco Antônio, se você nasceu com deficiência visual e como foram os seus estudos, a perda de visão, que momento deu, como que foi, mais ou menos. Pode ir? Sim. Uma boa tarde para todos, né? É uma alegria estar aqui também fazendo esse trabalho bonito de incentivar o uso das tecnologias assistivas, né? E como tem me ajudado muito essas tecnologias, né? De assistência ao deficiente. E eu sou Padre Marco Antônio, né? Belo Horizonte, Antônio, tenho 42 anos, né? E desde pequeno, né? Nasci já com essa baixa visão, perda visual, né? Uma perda congênita e também uma deficiência que saiu da genética, né? Que é uma cara, mas meus pais, eles não são parentes, olha só, a gente tirou a sorte grande. Eu e meu irmão, nós somos, meu irmão é usuário baixa visão, eu agora sou usuário né? Cego, né? Cego, né? Cegueira. E então, desde pequeno, eu fui lutando, né? E vencendo aí as etapas da vida, as batalhas do dia a dia, os obstáculos, porque no início ainda enxergava um pouco. Então, na escola, né? A gente levantava, ia lá perto do quadro, copiava, voltava e copiava, né? E com o tempo também pegava o caderno de uns e ia copiando depois aquilo que faltava na aula e assim por diante. Depois, né? A gente teve uma ajuda daqui da, se chama Associação, Associação Hilton Rocha, né? Lá eles tinham um trabalho com pedagógicos, né? Profissionais na área da deficiência visual, iam nas escolas e ajudavam as professoras a trabalharem, né? Porque eu sempre estudei em escola regular e ajudava as professoras a trabalharem, né? Com o material ampliado, prova oral, essas coisas assim, como fazer, né? Como trabalhar com um deficiente visual numa situação de uma turma, vamos dizer, né? Entre aspas, normal, né? Aham, sim. Eu já tinha feito também o uso, né? Da leitura ampliada, depois da leitura ampliada, lá por volta dos 13, 14 anos, comecei a usar a lupa eletrônica. Como foi, padre Marco Antônio, essa primeira lupa eletrônica que você teve? Como conseguiu? Foi o pessoal da associação que ajudou? Como foi isso? A gente procurava, de um lado, nos Estados Unidos, a gente precisava, né? Uma conhecida nossa, que morava nos Estados Unidos, né? Foi procurar isso lá em Califórnia, Califórnia, onde tem essas questões mais, né? Da computação, então, tá mais ali no Vale do Silício, né? E, então, aí nós conseguimos um prospecto de uma lupa e esse trâmite todo de passar o dinheiro pra eles, pra eles comprarem e voltarem, né? Na época que eles voltarem pro Brasil, eles vieram visitar os seus parentes, vieram visitar, eles trouxeram essa lupa pra mim, né? Mas foi difícil. Nós não tínhamos uma empresa aqui no Brasil que trabalhava na tecnologia assistiva. Que ano que foi esse? 1992, por aí? Sim, 92, 93... É, não tinha nada aqui, né? No Brasil, nem na América Latina, não tinha nada. Praticamente nada. Tá bem de fora. Pessoas que vinham de São Paulo pra cá, trazendo, né, esses trabalhos maravilhosos, tipo, né, o CVC, circuito, circuito fechado, né? Closed circuito de televisão, né? CCTV, CDCTV. Então, aí, com aquele equipamento todo gigante, né, que você colocava um livro embaixo e passava na tela da televisão, né, do próprio aparelho. Aí tinha que comprar esse aparelho todo, que estava, na época, 15 mil reais, por aí, né? Como tem abaixado o preço, graças a Deus, as lupas eletrônicas, né? Isso que o pessoal nunca entende, né? E é bom que você fale isso, porque quando a gente, justamente, faz uma retrospectiva de tão caro que era antes e dos poucos recursos que esses produtos tinham, né, eram vendidos tão caros. E, hoje em dia, você consegue uma tecnologia que baixou o preço, né, e aumentou o número de prestações que ela te dá. Com certeza, aumentou a idade, né? E foi maravilhoso isso, porque antes era só preto e branco, por exemplo, branco e preto, né, você podia desfocar o fundo, né, essas coisas todas. Mas, agora, até colorido, com filtros, né, de luz, que você pode colocar ali, a luz azul, a luz amarela, o melhor que você achar, o mais encaixe, né, na sua visão. É, tem lupa que tem mais de 28 combinações de cores. Oi? Tem lupa que tem mais de 28 combinações de cores, hoje em dia. É bastante combinação. A minha era preta e branca e branca e preta. Estava, né, naquela época, nossa, maravilhoso, né, suficientemente maravilhoso. E como foi útil na minha juventude, né, e agora, né, eu perdi um pouco mais a visão, depois de uma cirurgia, né, que não por culpa dos médicos, não foi o erro médico, mas o meu cristalino já estava um pouco defeituoso. Então, eu perdi o cristalino por causa disso, né, e... Passei a usar mais o braille. O braille, eu tinha aprendido quando estava ainda com a lupa eletrônica. Porque falei assim, né, ah, que tal a gente, né, ter mais ferramentas para... Já que eu posso ter mais ferramentas, por que não usar? Então, há 10 anos atrás, com 30 anos, né, eu aprendi o braille. E foi maravilhoso, porque... E você detectou essa necessidade sozinho ou teve orientação, veio de dentro? Porque o grande problema que nós temos, Arthur, você pode falar também mais, temos muitos casos de pessoas com baixa visão que já se sabe, né, que vão perder e, mesmo assim, não aprendem braille, né, então... Não quer saber do braille. É. Sim. Eu tive incentivo também, né, da minha família que, né, por que você não aprende o braille, né? Eu fui pensando, lógico, introjetando isso e percebendo que seria uma ferramenta a mais, né? E até meus superiores na igreja, né, me incentivaram também, melhoraram o braille, né? Apesar de que eles só tinham a... O que eles conheciam de tecnologia assistiva ou de material para deficiências visuais era o braille, né? É o que é mais conhecido pelas pessoas. Então, eles não percebiam que eu tinha o computador que fala, né, pra mim, o telefone, né, essas tecnologias de áudio, né, que também ajudam bastante na minha vida escolar. E muitas vezes, eu fiz três faculdades, né, quatro faculdades. Uma de ciências da computação, né, a primeira, e me formei, ciências biológicas, né? Até que eu te falei, né, Arthur, que eu gostei daquela questão do Juan, né? Juan, que você trabalha... É, é. E você se formou biólogo, padre Marco Antônio? É, a gente chama de vocalização, né, a vocalização dos pássaros e a gente estuda mais os pássaros pela vocalização deles e cada um tem o seu tipo de vocalização e a vocalização quando eles estão na época de acasalamento, na época, né, de mais tranquila... Defesa de território, alarme, comunicação, tem sons do amacéria diferentes, do crepúsculo, enfim, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, né? Isso me chamou muita atenção também. Eu tinha feito um trabalho nessa área, das aves, né, dos pássaros, da vocalização deles e descobrindo as espécies a partir da vocalização, né? Aham. Então, acabei fazendo algumas coisas aí, né, não descobri espécies diferentes, mas é fantástico essa situação. Como nós, deficientes visuais, né, podemos trabalhar também na biologia, né, coisa que para muitos parece distante, né? Sim, sim, é verdade. E eu fui como, assim, uma área que eu amava estudar, né, a biologia, não para um profissional, mas estudar mesmo, né, mas aprender, entender um pouco mais essa situação da questão humana, da biologia humana, da biologia animal, das questões todas, né? E depois eu fiz biologia, aí eu precisava, né, de ler muito, então eu arranjava pessoas para lerem comigo, né, tanto nas outras faculdades também, ciências da computação, quanto biologia, precisava de ler muito. Então, o que acontecia? Eu tinha pessoas que gravavam para mim livros, né, e eu usava mais os livros em áudio, porque eu cansava muito com a lupa eletrônica, já não estava muito adaptado mais à lupa, porque é muita leitura, então acaba, né, cansando a visão, causando até mesmo, de vez em quando, incômodos, né, mas isso aí a gente tinha que, é como qualquer um que lê, né? A cansa à vista, né? A cansa à vista, né? É como o Braille também, quando se escreveu coisa, eu tinha um pontinho. É, com o Braille também, as mãos e os dedos com o Braille cansam também, é verdade. É verdade, né? Mas é normal o nosso, né? Sim, sim, sim. Tá cansado. Mas, então, eu usei muito o cassete, né, o gravador, para escutar o livro, que é diferente de ler com a lupa, mas a lupa eu ainda era um pouco mais lento do que com o Braille. O Braille já tinha um pouco mais de rapidez, né? Então, eu fui deixando a lupa e pegando mais o Braille, apesar de que eu não conhecia a linha Braille, né? Eu vim conhecer com um amigo meu, que era deficiente visual também, que é, né? E ele mostrou a linha dele, né? Aí, olha, bacana, né? Era uma Ed de 40, então, ele me mostrou, né? Ele falou como é que ele adquiriu e tal, eu acho que pela Tecnovisão. Não me lembro da Tecnovisão ali, com vocês. Com certeza. Aí, eu fiquei fascinado com aquilo ali, né? Tocar a palavra, né? Isso, justamente, ia te perguntar, Padre Marco Antônio, o que te fascinou? Aí, você já respondeu, tocar a palavra, né? Tocar a palavra. Por quê? Nós, da igreja, né? Que participamos muito dessas situações, precisamos de um pouquinho mais de silêncio. Então, o voiceover ou outros métodos, o JAWS, né? Tinha antes o virtual vision. NBDA, né? Isso, quando você está num retiro de silêncio, te atrapalha, porque você não está no silêncio. Ah, claro, completamente. Sim, sim, sim. É, né? Quer dizer, você está e não está num retiro de silêncio, porque você não fala muito com os outros, mas só que você está escutando a máquina e falar com você. Então, e voltar numa certa palavra que te tocou, que te... É interessante, porque é o tocar a palavra que, justamente, te toca o coração, né? Você pode parar a palavra, tentar aquela palavra, né? Então, internalizar, porque os recursos de áudio são muito bons, mas são um pouco barulhentos, né? Essa questão do barulho que a gente já tem, normalmente, na sociedade, refletido já nas situações da informática que nos ajudam, lógico, mas não é aquilo que... Não é o melhor, parece, né? Depois que você toca uma palavra, depois que você sente a palavra, e aí você me remete a uma passagem da Bíblia, que é a primeira carta de João, versículo 1, o primeiro versículo mesmo fala o que nós ouvimos e vemos e nossas mãos tocaram do verbo da vida. Nós voanunciamos, né? É interessante que João fala de Jesus como todos os sentidos, né? Ver, ouvir, experimentar, tocar, apalpar o verbo da vida. Então, a gente até o século para o verbo. Muito interessante, né? Como a pessoa, na época, já tinha uma... uma... na verdade, né? Uma inspiração divina, com certeza, para escrever isso, né? Sim, claro. E isso se revela pelo Braille, pela pessoa de Luiz Braille, né? Luiz Braille. Luiz que foi o primeiro, né? O criador desse método, que estava sendo muito esquecido, justamente, pela tecnologia informática. Surge e ressurge, na verdade, né? Como o braille eletrônico. Renasce. Renasce. Né? É o Fênix. Renasce. Porque você sabe que, justamente, infelizmente, tem muitos pais, às vezes, crianças cegas, às vezes, próprias escolas de cegos, que já estão deixando tudo na mão do leitor de tela, né? Isso eu acho triste, porque, para mim, como cego e brailista, o código Braille é nossa essência, né? É o que nos faz ser cegos. Justo. E o braille é bonito demais, né? Porque você pode colocar, você pode sentir a ortografia, né? Quantas vezes a gente lê um livro pelo voiceover ou do leitor de tela que nos impede de ver como é que se escreve aquela palavra, aquela situação. Você tem que voltar lá e passando letra por letra, né? O braille é rápido, você tem aquele acesso rápido à palavra, né? E a gente também só aprende a escrever lendo, né? Então, eu escrevo as homilhas, né? Então, a gente tem essa oportunidade de compreender a criação das palavras, né? Compreender a criação de um texto bem escrito a partir desse toque, né? Desse toque no texto, de sentir o texto mesmo com as mãos, né? E isso é possibilitado agora, com a graça de Deus, né? E com a inteligência dos homens que Deus deu, a partir da eletrônica também, da informática, que estava esquecendo o braille e agora fez ressurgir o braille com as linhas braille, computador braille, né? E ter essa chance de ler você como padre, ler na igreja seus textos, tocar as palavras, né? E essas palavras, quando você pronuncia elas, essa energia, né? Eu tive uma experiência que um amigo meu casou e a surpresa foi que eu fiz a leitura na missa. E eu fui lá no estes de atriz que tinha lá e coloquei minha linha braille e acho que li uma carta de Paulo, não lembro agora qual foi. e foi muito emocionante, foi muito bonito. Que bonito. E as pessoas ficam assim, fascinadas, viu? Ah, fica, com certeza. Fica aberto para você, porque as pessoas saem assim, nossa, não só pela missa, mas pela, né? Pela tocar a letra ali, falar dela e eu escrevo as minhas homilias, né? Estou escrevendo antes de... Aí eu leio lá para eles o que eu escrevi, o que eu entendi do texto, do que eu tenho que passar para eles, né? E assim, com profundidade, porque muitas vezes eu fazia a leitura e depois falava a homilia solta, né? De uma forma mais solta. Aí, sem querer, eu me perdi um pouco. Aí falava da mesma coisa, voltava no mesmo assunto. Já com o texto Embraer é mais organizado, já com o texto a gente tem uma linha, né? Isso. E também eu toco um pouco de violão, né? E com isso eu escrevo em cifras, né? Que legal. Estou aprendendo a escrava. Que maravilha. Exato. Muito bom. Bacana demais. Isso é muito legal. Porque quando a gente o ouvido, a gente muitas vezes coloca um um acorde que não é aquele. Aí você volta, toca de novo e percebe que você não dá aquele acorde. É mais fácil mudar na linha braille que é só você apertar o botãozinho ali e apoiar aquela cela. no braille em papel era apagar com a ponta do dedo, né? E depois aquele ponto que depois voltava, né? Ficava a mistura do ponto que você quis escrever com a cifra anterior. Aí você fala o que que escrevia? Mas é maravilhoso, é maravilhoso o equipamento, o braille eletrônico. Eu tenho usado o de seis pontos, mas tenho procurado escrever com o de oito, porque a minha linha mesmo no padrão de pontos, aprendi um pouco mais desse braille de oito pontos. Isso foi muito rápido essa aprendizagem. passar de um para o outro, eu fui quinze dias praticamente que não tem muita dificuldade assim, não. É porque pelo que eu faço não é matemática que tem muitos símbolos diferentes agora, mas o que eu uso normalmente na língua portuguesa os parênteses, alguma coisa eu tive que me adaptar. Alguns sinais, por exemplo, exclamação que tem um ponto oito, né? Ah, sim. se não me engano. Então, porque senão vira só barra, né? O ponto de exclamação é barra. É o sinal de mais, na verdade. É o sinal de mais, é o sinal de mais. Barra do desenho, né? mas é isso. É maravilhoso como que de oito pontos também agora abriu mais chances de um braio mais aberto para outras ciências como a ciência física, matemática. Sim, sim. Inclusive já, padre Marco Antônio, as impressoras, as mais novas já estavam começando a imprimir em oito pontos. Olha só, que maravilha, né? É uma realidade já, né? Então, é uma realidade. E é ótimo que você conte sua experiência com esse braile porque ainda tem muita gente que resiste, né? Porque, claro, aprendeu no outro e eu até entendo, mas é uma evolução necessária. Sim, e principalmente para aquelas pessoas que lidam muito com letras, eu digo letras mesmo, leituras, jornais, jornalismo, seria interessante já passar para o braile de oito pontos porque é algo que não é impeditivo, mas é muito rápido essa transição, essa transposição, né? Que esteja um pouco o receio, né? de aprender algo novo, mas é um algo novo, não é tão novo assim, é apenas o acréscimo de alguns pontos, vamos dizer assim, É que há mais facilidade até mesmo na escrita porque uma letra, né? Você que escreveu uma palavra toda em maiúscula, você coloca o ponto sete em todas ali, em cada letrinha. Exatamente. Exatamente. Você não precisa de gastar uma cela a mais para fazer um maiúsculo ou duas telas para falar que toda a palavra é maiúscula, né? Ou essas outras situações que a gente vive, né? Outros certos pontos que a gente usa, tipo, o de número, né? Tem que ouvir ao contrário que eu falo. Exatamente. Não tem mais. aí, então, eu fico fascinado porque você escreve o número com um ponte embaixo, né? Acrescenta o ponto oito e já é um número. Você não precisa de gastar uma tela a mais para isso. É bem mais prático. É bem mais prático. Então, é isso, né? É muito bom e gostado demais da minha braille. Justamente, né? Comecei a escrever mais em braille. É para te dizer que as minhas homilias estão sendo todas descritas em braille agora. Que fantástico. Muito bom isso. Algumas vezes, né? Eu faço também reflexões pela internet, né? Em vídeo, mas já deixo tudo escrito aqui, vou lendo, né? Aquilo. De repente, faço um, abro um parênto, pra falar alguma coisa, mas tá aqui escrito o principal, né? Os pontos mais importantes até pra uma palestra, porque a gente faz muito retiro, né? A gente prega retiro. Então, a gente tem que ter alguns pontos ali e a gente também tem que transcrever pra tinta aquilo que a gente escreveu em braille. Então, fica muito mais fácil porque o braille eletrônico, né? A linha braille, ela tem a capacidade de eu tirar o cartão dela e passar pro computador e imprimir pras pessoas enxergarem com os olhos, né? Aquelas que... isso facilitou bastante a minha vida do que ter que digitar de novo uma reflexão toda pra outra pessoa digitar ou eu mesmo digitar uma coisa que eu já escrevi em braille, porque eu sei digitar normalmente num teclado normal, né? não mas eu acho até mais rápido de certas coisas, mas quando eu tô com a linha braille ligada, eu já uso o perkins mesmo, já vou digitando ali sem problemas, eu passo depois pro computador. Muito bom isso. Muito bom isso, porque é uma coisa até que as pessoas podem usar nas aulas, né? cegos que estão ainda no ensino fundamental, ensino médio, até mesmo no ensino superior, né? Podem já digitar o trabalho que eles estão fazendo, né? Eles têm que entregar um exercício, alguma coisa, na linha braille e imprimir pro professor sem muitos problemas, né? Sem muitos, o professor nem precisa saber braille, porque muita gente, o gargalho é esse, que o professor não sabe braille, ah, beleza, mas com a linha não precisa mais, né? É. A linha resolve esse problema, o professor. Porque as pessoas, por exemplo, num curso superior, você não tem um professor, todos os professores no braille, então, talvez até no ensino básico você vai ter alguém que saiba braille, mas ali no ensino médio, no ensino superior, você já vai ter menos pessoas capazes de ler o braille. Aí é cada um por si, superior é cada um por si, Sabe-se quem puder, né? é mais complicado. Justamente. Esse é o mais complicado, apesar que é interessante as escolas, as faculdades mais conceituadas estão abrindo núcleos de apoio à deficiência, apoio à inclusão, e ali eles oferecem linha braille, oferecem o braille escrito mesmo por alguém, você tem que mandar um livro, um capítulo para eles escreverem, ou escrevem um no Word, um editor de texto, qualquer, e a gente vai lá e lê no computador, tem já essas situações, mas e quando não tem, a gente tem que se virar. É verdade. Bom, Padre Marco Antônio, eu francamente tinha um monte de perguntas para lhe fazer, mas com uma naturalidade tão gostosa, você falou de tudo, né? Então, assim, a última pergunta que eu faço, eu sei que você já falou, já disse, mas se quiser complementar, qual que é a maior vantagem, ou a vantagem das vantagens para a sua vida diária na linha braille? É tocar a palavra, é tocar o verbo. Fantástico. Tocar e apreender e interiorizar a palavra. Isso que é o mais importante, né? E isso é fantástico com o braille, porque e com a linha braille facilitou demais esta acesso, porque tem muitos livros que já estão sendo escritos em forma digital e a gente não só necessita ler a partir de um leitor de tela, mas a gente consegue agora ler a partir do próprio braille numa linha eletrônica braille. Ah, maravilhoso. Não tem isso. E que falta complementar, acho que não, né? Muito obrigado, padre Marco Antônio, pela sua participação. Sei que o teu tempo é corrido também, mas foi um prazer aí ter ouvido a sua história. Juan, também, obrigado pela sua participação aí. Obrigado a todos. É isso, padre. Muito obrigado mesmo.